Vocês já ouviram falar em cliente fiel? Então, essa é uma cliente fiel. Ela fez todas as perfurações comigo, na época foram com joias em titânio, e esse projeto eu coloquei na orelha dela dia 8 de dezembro de 2022, e ela estava com ele até ontem, mais de um ano com essas joias aí na orelha. Esse do tragos que eu tirei agora e o do Alex, que é esse cluster, eles são banhados, já essa daí, do date coloridinha e a do conche, são titânio com revestimento PVD, e ficaram na orelha dela durante todo esse tempo. Depois que a gente tirou, eu lavei, essas que tem prata na composição, elas oxidam, então a gente tem que limpar, mas ficaram como novas. A gente colocou na máquina, na cuba ultrassônica para lavar, tirar todas as sujeirinhas, e é óbvio que as peças em titânio, que são mais trabalhadas, com acabamento superior, ou elas ficam como novas. As que são banhadas, elas apresentam algumas falhinhas, alguns defeitos, algumas sujeirinhas que não saem, mas também não são peças perdidas. Essa é uma cliente de outra cidade, né, porque eu atendi ela na cidade dela, há pouco tempo eu deixei de ir, mas ela sempre que vai fazer alguma atualização, ela vem aqui. Todas as perfurações foram feitas por mim, já estão todas cicatrizadas, ela tem quatro nessa orelha, e sempre que ela vai mudar alguma coisa, ela muda todo o projeto. E aí, mais uma vez, ela escolheu uma peça banhada, em prata banhada, para o Tragos, que é essa cobrinha. Essa cobrinha faz muito sucesso por aqui, sempre que eu peço, sai bastante, e as pessoas encomendam bastante dela. Ela tem orelha pequenininha, então a gente escolheu algumas peças juntas, né, eu dei algumas dicas. Colocamos essa argolinha aí no hélix, que é uma argolinha em aço, PVD. Ela é mais fininha, ela é segmentada, é uma joia bastante bonita, que sai muito aqui também, para diversos locais da orelha. Até nariz também, a gente coloca ela na aba nasal. É uma joia muito bonita e delicada também. E como ela nunca tinha usado argola no hélix, ela resolveu, dessa vez, experimentar. E ficou muito bonita. Combinou muito, porque a orelha dela é pequenininha, e a gente colocou peças delicadas. Atualizamos a joia do date para essa lua, que também faz muito sucesso por aqui. Essa já é uma peça em titânio, com revestimento também, no PVD Gold. Ela não é muito adepta dos coraçõezinhos no date. Ela gosta de peças mais diferentes, apesar dela já ter usado lá no início. Então, ela tem uma de cada modelo, para poder ir variando. Mas ela não é daquelas clientes que trocam sempre. Tem gente que todo mês troca ela, não. Vocês viram, né? Ela ficou um ano com o projeto anterior que eu coloquei. Mais de um ano. Foi no início de dezembro de 2022. E ela só veio tirar agora. Para vocês verem o quão importante é você escolher peças de qualidade. Porque você não vai precisar tirar. E a de titânio, mais ainda. Como ela anda de moto, ela resolveu colocar uma reta, dessa vez, no concho. Ela escolheu essa pequenininha aí, que também é uma peça em titânio. Para ficar mais confortável para ela. Aproveitei para tirar esses brinquinhos aí que ela estava usando. Coloquei na máquina também, junto com as outras joias dela. E esse aí foi o resultado final da orelhinha dela. Com todas as peças atualizadas. Seguindo aí o dobrado que ela gosta. Projetei para ficar mais um ano nessa orelha.